Com a expectativa de aproximadamente 120 mil carros trafegarem pela Rodovia dos Tamoios nesse feriadão prolongado de Corpus Christi, a concessionária Tamoios realizará a operação especial de 29 de maio até dia 3 de junho. Importante, não haverá fechamento noturno para manutenção dos túneis da Serra Nova e do Contono Norte. Guinchos extras serão colocados à disposição para suprir o aumento da demanda, se necessário. Nas praças de pedágio, a concessionária orienta a utilização das cabines de cobrança automática com a utilização de tags. A Serra Antiga é utilizada como pista de descida e a Serra Nova como pista de subida. As obras no sentido litoral estarão suspensas do meio-dia de quarta-feira, dia 29, até o meio-dia de sábado, dia 1º de junho. Já as obras no sentido São José dos Campos estarão suspensas domingo e segunda-feira até às 14 horas. Os veículos de carga estarão liberados para trafegar todos os dias e horários do feriado na Rodovia dos Tamoios.